Você não me enganeu nada Você nunca me amou Você me enganeu algumas coisas Você não sabe quem eu sou Como pode ser difícil virar do meu lado Como pode parecer tão fácil disfarçar o coração tão machucado Eu ouvi sozinha tantas mentiras na mão de viver Você me dizia melhor mentir do que sofrer Sair correndo nesse mundo não lembra mais E agora você quer o meu perdão E agora você diz que não perdeu a lição Vai embora Por favor, pense em paz Eu mereço amor Muito mais E agora você quer o meu perdão Você não me enganeu nada Você nunca me amou Você me enganeu algumas coisas Você não sabe quem eu sou Como pode ser difícil ficar do meu lado Como pode parecer tão fácil disfarçar o coração pelo machucado Bebê, 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 bebê Eu ouvi que você se abra as mentiras Não me diga Você me dizia melhor mentir do que sofrer Sair correndo nesse mundo não lembra mais Sei quem é você Traidor, não te quero mais 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 E agora você quer o meu perdão E agora você diz que não perdeu a lição Vai embora Por favor, pense em paz Eu mereço amor Por favor, pense em paz Por favor, pense em paz